Como eu já disse, é campeão de audiência em todo o Brasil do SBT Notícias, é claro que a gente está falando. E um dos apresentadores dessa bancada está aqui em João Pessoa. Vamos sentar ali, Sérgio? Pois é, veio férias, né, João Fernandes? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Boa tarde para você, Sérgio e Rafael, tudo bem? Boa tarde, menina. Até para dar uma boa tarde, uma seriedade. Olha, mudou agora há pouco, acho que é isso. Está passando férias aqui em João Pessoa? Cheguei na terça-feira passada, já faz um tempinho, mas você pode fazer um palco aqui. Só um pouquinho, João, eu acho que... Chegou? Chegou? Era seu microfone, viu, João? Que acho que não dava função. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Não, então vamos dar o microfone de mão mesmo. Vamos lá. Então, eu cheguei na terça-feira passada aqui em João Pessoa. Eu conhecia de passagem só, só usei uma vez, eu fui de campeona grande, que eu cobri três vezes o maior São João do mundo. Eu passei só para embarcar para São Paulo. Nossa, estou olhando ali, estou muito escuro, né? Olha, estou preto demais. Bronze, hein? Bronze, meu filho. O sol me fez bem de João Pessoa. Estou bronzeado mesmo, né? Quando ele apresenta o jornal, para a gente ver a diferença da cor. Que o bronze em São Paulo é outro, né? Não, eu não pego sol, eu não vejo sol. A Samy estava falando agora há pouco aqui que ela acorda às cinco da manhã. Às cinco da manhã eu estou saindo do ar. Caramba! Aí eu fico até às seis para poder ajudar, a gente continua ajudando ali na edição de texto, na correção de texto. Fico no SBT até umas oito e meia, nove horas, porque tem academia lá dentro também, eu faço academia lá. Sim. Olha a diferença. Estão no verão. Caramba! Olha isso. Está muito bronzeado. Ah, tem área. Olha aí, né? Quando você voltar lá o povo vai estranhar, viu? Vai estranhar, a maquiagem vai ter que fazer o contrário, vai ter que dar uma clareada na maquiagem, né? Impressionante mesmo, estou assustado com isso. O pessoal vai ficar com inveja de você lá, porque todo mundo gosta de praia. Então, eu entro às onze da noite. Caramba! Eu tive que mudar a rotina totalmente, porque o convite para apresentar o SBT Notícias surgiu em dois mil e... 2016. Ela é meu cérebro. 2016. É, porque eu não lembro de nada. Eu estava de férias em Aracaju, foi quando o meu chefe me ligou e falou, João, o Silvio está com um novo projeto, ele quer colocar jornalismo direto na madrugada. E a gente pensou em você e em um dos nomes para poder apresentar. E até então, esse horário, ele não dava muita audiência. Quando a gente assumiu a madrugada, que eram só dois apresentadores, quando a gente começou, a gente chegava a um ponto, um ponto e pouquinho assim, chorando mesmo, sabe? Porque a audiência era bem baixa. Em dois anos, a nossa audiência chega hoje a seis pontos, cinco e pouco. É bem bacana, eu falo da arrepia, assim, porque a rotina do pessoal em São Paulo, não só em São Paulo, como cidades menores também, o pessoal acorda muito cedo. São Paulo, principalmente, por causa do transporte. Então, quanto mais cedo você chega numa estação de trem ou num terminal rodoviário, tem menos gente, então você pega uma condução menos lotada. Porque em São Paulo, a gente vê daqui, vocês vêm daqui, é aquilo mesmo, viu? Esses dias, eu deixei o carro na TV e falei, vou de metrô até a Paulista. É difícil, é muita gente. A outra vez eu fui de carro mesmo, falei, vou ficar um pouco no trânsito. Mas aí de carro tem o trânsito. Tem o trânsito, mas assim, é muita gente. Então, o pessoal acorda cedo para poder se informar, sai de casa informado. Então, a audiência, assim, deu um boom. Tanto é que já é a segunda vez que o SBT, que é a madrugada, mexe, mexe mesmo, altera, provoca alteração na concorrência. Com certeza, a gente percebeu. Nas duas maiores. Uma delas mudou de novo agora. Porque o horário que eu faço, a gente ficava em primeiro lugar, eu ficava em primeiro lugar, e assim, o meu horário, o horário que eu faço, ficava em primeiro lugar a semana toda. Porque tem jornada todos os dias também, né? Todos os dias. Não tem folga. É de segunda a segunda. Mas assim, o pessoal tem folga, tá? Tem, tem folga sim. Eu folgo, eu folgo os finais de semana e trabalho um. Então, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Você emenda um, aí no final de semana de plantão é direto. Aí não tem rodízio. Não tem troca de apresentador. Aí eu chego a apresentar cinco horas direto. Três horas direto. Como é o clima, assim, trabalhar de madrugada? Porque eu já tive a oportunidade de passar uma madrugada lá, conheci o Cássio. Você esteve lá. Você esteve lá. Sim, sim. Foi bem... Cássio é uma figura muito bacana. Analice, todo mundo lá. Como é que é? O que é esse clima? Como foi crescendo muito, a redação era pequena na madrugada, porque era um jornal ainda em experimento, era uma ideia que tinha surgido do Silvio, mas isso foi crescendo de um jeito, que aí veio o primeiro impacto. Já tinha, mas assim, aumentou o primeiro impacto, aumentou a SBT Notícias hoje, o primeiro impacto vai até às dez e meia da manhã. Então, com isso, a equipe também aumentou. Então, tem muita gente na redação. Quando você foi, devia ter... Era. Era feriado. Ah, tinha bem pouca gente. É. Então, é muita gente. Assim, o clima na madrugada, eu trabalhei já em todos os horários na televisão, não só na SBT, como também em outras emissoras. O clima é diferente, porque assim, todo mundo é muito amigo, então um se ajuda, um ajuda o outro, um traz café, o outro traz açúcar. É bem isso mesmo. Quem faz o café hoje? Aí vai lá e faz o café. Eu levo um bolinho na madrugada, ela faz um bolo muito bom, a minha mulher. Aí eu levo um bolinho na madrugada. O outro leva na madrugada um... É como vaca atolada. Eu já comeu vaca atolada. Na madrugada, é isso. Gente, deixa eu confessar um negócio pra vocês. Lá, tem um carrinho de doces que chega no meio da redação. Sim. Que é... Quando eu vi assim, eu disse, gente, o que é isso? É sério, é um carro cheio de doces e aí o pessoal vai pegando ali. Mas por que isso? A praça de alimentação, a SBT tem uma praça de alimentação, pra quem não conhece, nunca foi. A gente fica naquela correria na redação, né? E vai gravar off, vai aprovar, aí já tem que se arrumar. A gente tem pouco tempo pra ir dar uma volta ali na praça de alimentação. Eles tiveram uma brilhante ideia. Eles enchem um carrinho, né? Com toda a porcaria do mundo. A gente gosta disso, o jornalista gosta disso. Escrevendo na redação, você come uma porcaria. Fica no biscoito e fica numa balinha. Então eles passam, o rapaz passa com o carrinho na redação e te oferecendo as coisas. É praticidade, é facilidade, né? É verdade. Agora, ó, a gente preparou uma surpresa pra você. Que bacana, que legal. Alguns colegas seus de bancada mandaram os depoimentos e a gente vai conferir agora. Mostra aí, vai. Isso. Vamos lá. Quem é a primeira é a Annalice Nicolau, que ela vai contar uma história sua. Mentira. Oi, Rafael, tudo bem? Pois é, a cena mais inusitada que eu já vi o João Fernandes fazer foi o seguinte. Eu estava na bancada apresentando o SBT Notícias e do nada entra o ser humano com o meu salto alto. Por quê? Eu tenho o costume de apresentar descalça, né? E entra o João Fernandes usando o meu salto alto. Não teve cena mais esquisita do mundo. Ainda mais que eu estava no ar ao vivo, né? Mas o João é uma figura, é um grande amigo. É... Um beijão. Sei que ele está aproveitando as férias e foi dar uma sadinha por aí. Tá bom? E agradeço sempre o carinho de vocês também aí com a gente. Tchau, tchau. A Annalice é um amor de pessoa, né? Assim, essa figura minha, eu sou muito sério, né? Aparento ser no ar. Aparentemente, sim. Aparente, porque essa afeição séria, fechada. Até cheguei a tirar um pouquinho a sobrancelha para ver se limpa um pouquinho e me deram essa dica, né? Estou fazendo isso. Mas fora do ar, eu sou bem brincalhão. Tanto é que um dia eu entrei e ela contou. E o sapato a gente deixa no mesmo lugar. Como a gente mesmo que controla o TP, né? Para a gente poder ler. Aparentemente, o sapato com o tênis é muito ruim. Então eu comecei a tirar o sapato. E isso todo mundo foi fazendo depois. A Annalice, inclusive. A gente deixa o sapato na hora que a gente entra. Aí um dia eu entrei, deixei o meu sapato e eu vi o dela. Um salto gigante. Falei, será que cabe? E deu certinho. E eu fui andando. Fui andando pelo estúdio. E ela, toda hora que ela viu, ela não aguentou. E ela estava ouvindo. Ela estava ouvindo. Ela não aguentou, mas ela ria tanto. Acho que ela até postou. Ela até fez um Instagram lá. Ela postou alguma coisinha. Mas, além do sapato, teve uma vez que a gente ia ter uma confraternização. E a gente fazia sempre de manhã. Assim que termina o jornal, é o nosso horário. A gente vai para a padaria, vai para um posto de gasolina e tal. Para poder confraternizar. E eu estava com muito sono. E seu amigo secreto, é? Foi. Foi um amigo secreto? A gente já contou. Então o Cássio Zilman contou essa história direitinho para a gente. Vamos ver. E aí, galera. Tudo bem? Eu sou o Cássio Zilman. Olha, você tem uma história muito engraçada do João. Na verdade, vou estar breve porque a história é bem longa. Seguinte. Todo final de ano, a gente sempre tenta fazer um amigo secreto. Uma confraternização do pessoal lá da madrugada. Que trabalha no SBT Notícias. Então a gente resolveu marcar num sábado, meio-dia, para a gente trocar os presentes e todo mundo, enfim, falar besteira de como foi o ano, dar risada. Só que o João estava de plantão a noite anterior. Então, para descansar e ir direto, lá para o restaurante, ele resolveu dar uma cochilada lá no camarim. Só que ele acabou dormindo demais e não avisou ninguém que estava lá no camarim. E as portas foram trancadas. Então ele ficou preso no camarim. Quando ele acordou, ele viu a porta trancada e entrou em desespero. Não sabia o que fazer, batia na porta, gritava e ninguém abria a porta para ele. Depois de muito tempo, ele conseguiu retomar contato com a gente e disse Cara, eu estou trancando no camarim, alguém me ajuda. Liguem para a TV, para a portaria, para qualquer pessoa que estiver na redação e mandem abrir a porta aqui para mim. Enfim, depois de uma hora ele preso lá, que ele conseguiu, enfim, algum contato com alguém, abriram a porta e ele foi até a confraternização. Só que aconteceu outra coisa ruim. Ele não levou o presente. Ele encomendou o presente pela internet e não tem o frete. Então eu fui, enfim, o escolhido a não receber o presente. Então praticamente a confraternização, o João chegou atrasado, todo mundo riu da cara dele e eu ainda fiquei sem presente. Por isso que eu não esqueço dessa história. Mas depois de uma semana, uns 10 dias, ele me entregou o presente. Pedir um abraço, aproveita as suas férias aí. Para aí, Ocássio. Foi bem engraçado, viu? Porque eu entreguei o presente para ele, deixar claro. Ele adorou o presente. Ele falou, ele explicou. Não deu calote. Não, não deu calote. Entreguei o presente. Ele tem até hoje. Ele falou que nem eu usar, que deu os copos para ele, assim, de cerveja que ele gosta, como eu. Cerveja artesanal e tal. Deu uns copos bonitos e ele disse que ia guardar. Eu fiquei uma hora trancado no camarim. Caramba, eu fiquei uma hora. Porque eu estava dormindo. A gente tem lá o camarim, tem o sofá e a gente consegue dormir tranquilo. Eu não sei que momento foi da madrugada que eu escutei alguém mexer na porta. Mas como você está dormindo, você não vai acordar. Eu tinha fechado por dentro, falei, estou tranquilo. Na hora que eu acordei, tomei banho, me arrumei e tal, falei, vou sair. A porta fechada. E eu batia e ninguém atendia. Ninguém aparecia na porta. A minha vergonha era ligar para a redação e ia virar meme, ia virar brincadeira, zoeira. E foi o que virou. Virou. Porque eu tive que ligar, eu liguei na segurança, eu peguei o telefone da segurança, eu liguei. E detalhe, lá dentro o telefone não funciona, é muito difícil pegar sinal lá dentro de celular. Eu liguei na segurança e ninguém atendia. Eu falei, meu, eu não quero falar com a redação. Porque se eu falar, vai virar piada. Aí eu tive que falar com a chefe de redação e ela foi gravando. Ela foi com segurança e ela gravando no celular. Celular hoje é o nosso inimigo, né? Ela foi gravando e passou para todo mundo no grupo depois, aí virou piada. Eu cheguei, cheguei, não levei o presente, mas eu cheguei na troca de presentes lá na confraternização. Bom, pelo menos conseguiu chegar, né? Tem mais um, né? Tem mais um. Agora é o Darlison Dutra, que tem até uma questão curiosa para você. Salve, salve, Rafael Oliveira, Samia Maia, galera da TV Tambaúde, João Pessoa. Um beijo carinhoso para vocês, é um prazer estar aqui no programa. E saber que meu amigo João Fernandes está participando por aí. João, você sabe que você é um cara que eu admiro bastante. Pai, marido, apresentador. Como é que você consegue tempo, inclusive, para treinar? A verdade é que o João sai da apresentação de madrugada e vai direto para a academia do SBT e fica lá treinando por uma, por duas, por três horas seguidas. O problema é que nesses dois, três anos que ele já está fazendo essas atividades físicas lá, a gente não percebeu ainda uma evolução no corpo do João. Continua essa pessoa franzina, essa pessoa magricela. João, o que está acontecendo? Você realmente treina pesado na academia do SBT? Ou você vai lá só para conversar, papear e ver o tempo passar? Meu amigo, apesar das brincadeiras, você sabe que você é um cara que eu admiro bastante. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando. Sempre líder de audiência no SBT Notícias, nas madrugadas, fazendo a alegria desse Brasilzão. Um abraço para vocês aí da TV Tambaú, em Jusson. Logo, logo, a gente se vê nessa cidade maravilhosa. Um beijo. Figuraça, né? Sempre polêmico esse Darlson Dutra. Então, assim... E aí? E agora? Não fuja. Até quando você abriu com você aqui, você estava dizendo que um dos temas hoje é realmente perder peso, a dificuldade, enfim. Eu, numa outra emissora, antes do SBT, eu fiz madrugada. E eu perco peso muito rápido. Na madrugada, principalmente. O meu médico falou que algumas pessoas, elas têm o efeito contrário. Na madrugada, elas engordam demais, porque comem muita besteira. Comem muita besteira. E eu sou o contrário. Eu não sou de comer besteira. E eu peso muito rápido. Então, nesses dois anos apresentando, eu perdi mais de 10 quilos. Caramba! É, eu perdi mais de 10 quilos. Eu era mais gordinho, tinha a carinha redonda, parecia uma bolacha, mesmo a traquina, assim. Aí que acontece. Agora foi para o outro lado. Agora eu emagreci demais. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma atividade física. Então, eu comecei a fazer academia. Pegar pesado. Ele fica brincando, mas eu pego pesado mesmo. Eu pedalo nos finais de semana. Ando, no sábado e no domingo, 30 quilômetros por dia de bicicleta. Na serra. Isso não é cidade. Na serra. Eu comecei a cuidar mais da saúde e comer direito. Mas eu não sei por que eu não ganho massa. Eu não sei por que eu não ganho massa. Então, olha, eu aconselho você, quando sair daqui, conversar com aquele moço ali, que ele resolve tudo. Agora, agora. Ele resolve tudo. Eu já tomei whey protein, já tomei, comecei a tomar, como chama aí, creatina, glutamina. Cara, mas eu não ganho massa. Eles me chamam de frango na TV. Também tem razão, né? Magrinho, desse jeito eu nem engordo, aliás. Eu não ganho massa magra, eu não consigo. João, seja bem-vindo, João Pessoa, mais uma vez. Cara, fiquei feliz demais com isso aí, meus amigos falando ali, contando algumas passagens. Tem imagem aí, é? Antes de encerrar, a gente quer mostrar aqui a visita dele à Tambaba. Ah, então mostra. Vamos mostrar, por favor. Essa foi demais. Aô, André! Fala aí, gente! Olha só o paraíso que eu estou. Dá só uma olhadinha. Aqui, essa praia Tambaba fica no sul da Paraíba. Dá uma olhadinha. Paraíso, realmente muito lindo. O mar hoje tá meio ventinho. Ah, ficou ótimo! O salão lá no ponto, o meu apoio, Jesus, socorro! Molhou, molhou. Molhou. Para mim, rir. O papo do busco é incrível, o cheiro para você. Saudade. Ele salvou o celular, mas não me salvou. Foi, né? Eu lá todo enroscado na água, comendo areia. Mas ele foi rápido. Ele pegou o celular rápido e eu não via a onda. Eu não tô acostumado, né? Com o mar forte e bravo desse jeito. Não foi de verdade. Uma amiga de São Paulo falou pra mim, você tá no cromaquia. É mentira. Isso não é de verdade. Não. Foi um caldo daqueles. Foi bem bacana. Ai, meu Deus. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço o carinho de vocês, viu? Muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo convite. Adorei. Agora eu vou pegar umas dicas com o doutor. Aí vê se eu ganho um pouquinho de massa. Pra não ficar sendo zoado, assim, né? Com certeza. É verdade. Obrigado, Rafael. Valeu, valeu. Obrigado mesmo. Deixa eu pedir licençar vocês aqui pra falar com quem tá em casa. Porque é o seguinte. Às vezes ela é pronta...